Música Oferecimento, chegou Estrada Adventure Cabine Dupla Tempo seco, época de queimada Pra piorar, tem gente que comete a besteira de jogar a limba do cigarro à beira da estrada Resultado, em poucos minutos o fogo se alastra pela vegetação Além dos prejuízos à natureza, o ato de vandalismo representa um perigo pra quem dirige Ao avistar a fumaça, dobre a atenção Reduz a velocidade, não pare no meio do caminho para evitar acidentes Feche os vidros e todas as entradas de ar para que a fumaça não entre no veículo Pra facilitar a vida de quem está em sentido contrário, acenda os faróis E, se tiver, a luz de neblina traseira Isso vai ajudar a guiar o motorista que vem atrás Se a visibilidade estiver muito ruim e você ficar receoso em atravessar a nuvem de fumaça Pare bem antes Um acostamento e com o pisca-alerta ligado, hein?